Se quiser né Reinaldo, o ano que vem eu acho que vamos tentar ter mais parceria junto ao pessoal da companhia, né, e ver se a gente consegue vir de balsa. Mas nós é um prazer hoje de tê-lo aqui junto com a balsa falado aí, esse rio maravilhoso que nem o Sucuri falou, que quantas coisas, parabéns das suas palavras, Sucuri, para nós dar uma satisfação.